Chegamos aqui na casa do seu homem, tudo bom, Dona Madalena? Tudo bem, graças a Deus. Ó, eu sei que a casa ficou pronta há um tempo já, não deu pra eu vir aqui, tô vindo hoje. Imagino. Mas como é que tá as coisas aí? Você que gostou da reforma? Isso, eu amei, né? Amou? Lógico, porque do jeito... Bom, vocês vão ver aí, do jeito que a minha casa era, né? Do jeito que é, do jeito que tá, né? É. Ó o que tá vir aí, ó, homem aí, ó. Seguindo aqui, deixa eu dar um abraço com esse homem aqui. Como é que você tá, tudo bom? A verdade, você tá bem? Ô, o pessoal tava morrendo de saudade do Senhor, todo mundo fica formado na casa do seu Pedro. O José tá aqui também, e aí, José? E os dentes, então? Ó lá os dentes, tá bonito, hein? Tá acostumou? É, os dois tá com um sorriso lindo, ó. Os dois, deixando bem claro, eles foram em todas as consultas, nunca chegaram atrasados, sempre no horário certinho. Por isso que tá aí, ó. Nossa, com um dentista daquele, meu Deus. Muito bom, né? Nossa, ele é demais. Mas ele é uma pessoa muito... Doutor Rodrigo. Doutor Fernanda também. Nossa, é demais, demais, demais. Ele é muito, pessoal do São Redentes, mandar um abraço pra eles. É. E, olha, cara, só alegria de ver vocês assim, bem, aproveitar a oportunidade, né, Rosião? Isso aí é verdade. E agora vamos ver o seu serviço lá, como é que ficou lá dentro. Tô por aí, eu tô me, tô me coçando aqui, vai ver. Eu tô aqui me coçando por dentro, dona Madalena. Dá licença aqui, viu? Mas antes de entrar na casa deles, vocês têm que lembrar como que era antes da reforma. Então, olha só as imagens aqui. E, seu Pedro? Ah, sua casa tava 40 anos sem reforma, não era? É. Desde que vocês casaram, né? Nossa, olha. Sábado, a gente fez 45 anos de casada. Ah, olha, que presentão, 45 anos de casada. 45 anos de casada, né? Parabéns, vocês merecem, que presentão bonito aí. Muito obrigado. Olha, vou mostrar aqui um pouquinho da casa de vocês, aqui tudo pintadinho. Olha isso. Show de bola. As luzinhas que vocês colocaram aqui, ficou show também, né? Painelzinho que não tinha aqui de luz. É. Também colocou. A escada, a gente já vai subir pra lá, mas a escada também, né? Tudo reformado aqui, ó. Ficou show de bola. Gostou do piso da escada? Olha, é antiderrapante, né? É antiderrapante, Alex. Pra não correr o risco de cair, né? É. Muito importante isso. Tem o corrimãozinho aqui, não precisou trocar. Ó. E a cozinha? Quero ver que a cozinha comprou os móveis também, né? É. Olha lá. Olha aí. Olha aí, Alex. Olha a mesinha que linda. Olha esses paninhos. Ó, é a preguiça nossa. Ela chama Lu. É bom. Eu não sei o nome dela. Ela é Lu. Lu, um beijo. Obrigado. Ela me deu esses paninhos. Que linda, Alex. Tá aí. Olha só. A coisa mais chique. Ela vai comprar com a cara e leva os paninhos pra vocês. Ela me deu um monte. Olha, Alex. Que bonito, Alex. Que da hora, cara. Olha que faz. Ela é a mulher da tela. Olha a mulher. E ela encontrou pra dar de presente pra nós, Alex. Ah, muito talentosa. Olha que bonito. Que presente em fogo. Você viu, Marcia, porque ela acompanha. Você deve. Ah, um beijo. Obrigado por levar presente com o senhor Pedro e com a dona Madalena. Todo dia ela me compra a cocada, Alex. Todo dia? Todo dia. É a cliente fiel. Olha. É uma cliente fiel. Quando é sério? Todo dia ela me compra, Alex, a cocada lá. Porque ela vai pro serviço e ela pega o ônibus ali. E já vai comendo uma cocadinha. Vai e leva pra família, né? Gente, que legal. Ficou lindo a parede. Olha, antigamente aqui era tudo cheio de mofo, pessoal. Olha só como é que tá a hora aqui. É, só mostrar o antes, né, Alex? É, estamos mostrando antes aqui. Olha o depois. Vamos mostrar o antes. Caramba, olha isso. Aqui, também colocou a janela bonita, né? Como vocês gostaram? Aqui, ó. Aí fui eu e o Zé Alcestorel, né? Foi o dia que a gente veio aqui. Eu falei, acho que eles vão gostar porque vai combinar com... Combinar, né? É. Deu certo. Aí, ó. A dona Madalena tava meio tristinha, né? Que tava aparecendo os negócios embaixo. Aí a gente conseguiu. Olha aí que legal que ficou. É, porque desde enquanto eu passei tudo. Eu nunca tive um gabinete. Você nunca teve um gabinete? Olha que felicidade. É, felicidade. Cara, ficou muito bonito essa parte. Um fogãozinho top também. Olha aí. Olha que bonita. Que sensacional. A mesinha. O seu Pedro que montou a mesinha, seu Pedro? Foi meu filho. Seu filho montou? Esse daí o meu filho montou. Legal. A mesinha também. O armário, né? Da cozinha. É, que bonito. Aqui o micro-ondas também. Olha aí que bonitão. A geladeira vocês já tinham, né? É. A geladeira foi a mesma. Vamos lá. Vou mostrar também o que a Nair montou pra elas aqui, ó. É, ó. Até aí tá hoje de kit suporte com um cafezinho, né? É. Dá pra guardar algumas coisinhas ali dentro também. É, tá. Porque é um antigo armário deles. Isso aqui é o próprio armário deles, ó, Rosiel, que tinha 40 anos. A Nair pegou, reformou e virou aqui um apoio pra cozinha. Não perdeu? Não perdeu. 40 anos, né? Não perdeu, que é a imprensa. Agora fez 45, né? É, 45. Isso mesmo. Eu posso entrar no banheiro aqui pra ver como é que ficou? Olha. Ah, olha só, cara. Antigamente a lavanderia deles era assim, pessoal. Olha como é que ficou agora a lavanderia. Meu Deus do céu, que mudança, pessoal. Olha isso. A luzinha aqui também no teto, bem bonita. O banheiro. Olha aí o banheiro. Colocou aqui um apoio pra eles poderem tomar banho, ó. Pra não correr risco. Pode segurar aqui o Rosiel que colocou. Fez um nichinho aqui também pra colocar sabonete e tudo. A lâmpada. Essa porta é muito chique. Achei muito top essa porta. Ficou bem legal. O banheiro aqui. O gabinetezinho. Espelhinho. Tudo top, pessoal. Tudo top mesmo. Aqui, ó. Aqui não tinha essa janela, Rosel? Não, não tinha. Não tinha. Você fez aqui agora pra entrar ar. Ó. Piazinha aqui pra lavar roupa. Luminária com forro de gesso. A luminária com forro de gesso. Porta. Tem a escada subindo. Não, peraí. E essa porta aí também. Olha essa porta aí. Bom de bola. Olha só. Teve os fogão. Teve o gabinete. Teve a pia. Teve aqui o armário. Teve também aqui o nosso micro-ondas. A mesa. O café do seu Pedro que tá oferecendo pra nós aqui. Eu vou tomar um cafezinho. Olha aí. Dá pra não queimar a mão, né? É. Eu tô se amando aqui. Eu fui tomar um café na padaria. Quase que eu queimo a mão. Seu Pedro e Dona Madalena. A gente não acabou de ver a casa ainda. Falta o andar de cima que eu tô curioso. Mas eu chego quase a chorar. Entrando aqui na casa de vocês. De emoção. Porque, cara, vocês aproveitaram a oportunidade do começo ao fim. Tem muitas decepções no canal. Mas são casos como ele que faz a gente continuar. Que vale a pena. O seu Pedro e a Dona Madalena nunca me ligaram pra pedir um real. Nunca. Nunca incomodou a gente. Nunca foi... Tem pessoas que quando recebem ajuda, ficam ligando pedindo. Quer cada vez mais. Quer mais dinheiro. Quer não sei o que. Não sei o que lá. O seu Pedro aproveitou a oportunidade. Ele fez do limão uma limonada e começou a vender muito mais, né, seu Pedro? É. Começou a fazer mais focada. Começou a vender mais. Foram aos dentistas. Não faltaram nenhum dia. Não chegaram atrasados. Receberam duas vaquinhas, né? A primeira foi pra reformar a casa. A segunda pra comprar esses móveis. Ainda faltam algumas coisas, né, seu Pedro? Mas eu acredito que vocês devem estar muito felizes, né, seu Pedro? Muito feliz, muito feliz. Com tudo que a gente fez. Eu tenho que agradecer tudo o que vocês fizeram por mim, todos os seguidores do Orlete. Muito obrigado, Deus. E para todos vocês. Eu tava morrendo de saudade. Porque minha mãe tava mal. E as pessoas não entendem isso, né? Pode, né? Não consigo deixar minha mãe mal e sair pelas ruas. Lógico, não. Mas eu tava no meu coração e nas minhas orações. Vocês sempre estão, sabe? Pode, Deus é mesmo. Não, não. Na minha também. Outra que nem. A gente tem que agradecer muito a Deus. Porque você e a Nayara, não sei se foram dois anos que eu não falei. Que Deus mandou. É verdade. Que Deus mandou. É verdade. Porque, nossa... Eu fico muito feliz de fazer parte. Eu fico sentado ali, até meus filhos falam, eu pego a casa e eu fico sentado. Olhando tudo. Quando a gente tá falando, é... Tem hora que eu acho que é mentira. Deus ficou em você. Tudo que tá acontecendo. Vocês têm 45 anos de casado. Eu tenho muita felicidade de agora fazer um pouquinho do quarto da história de vocês, né? De estar com a reforma, que é a primeira vez na vida que vocês reformam a casa. É. E, cara, só parabenizar e agradecer a cada um de vocês que ajudam. Porque, olha só. Muito obrigado. Vale a pena, pessoal. A gente vai ter a decepção. A decepção faz parte do caminho, né? É. Mas vai ter muitas glórias e gostas daqui. Vai ter muitas pessoas boas também que a gente vai conhecer. Gente, vamos conhecer lá em cima agora? Vamos evitar o seu quarto? Vamos lá. Vem, 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 vem. Ô, meu Deus do céu, senhor Pedro. Eu não aguento isso. O seu trabalho é magnífico também, viu, Rosiel? Foi muito bom aqui. Muito. Você também, senhor Pedro. Sem palavras, viu? Vamos lá que vocês são joias. Para você mandar ajuda, velho. Para mim? Me levaram lá, é. Tem até um levo no caso. Ô, louco. Estão me enviando presente, é? Não, não, Alex. Eu acho que é para você dar para alguém. Ah, para dar para alguém. Deve ser para alguma pessoa que eu ajude. Eu vou dar com o maior carinho aqui. Agora eu estou curioso para ver lá em cima, senhor Pedro. Calma, segura aí você, eu não tenho mais coisas ainda para mostrar. Vamos lá. Primeiro os donos, né? Por favor. Subam aí. Olha aí. A escada ficou bonita, hein? Antiderrapante. Antiderrapante. Eu mostrei para o pessoal. Show de bola, cara. Aqui agora só ficou faltando um sofazinho, um painelzinho, uma TV, né, senhor Pedro? Para poder assistir o Corinthians perder, ver o meu São Paulo ser campeão. Parabéns. Obrigado. Meu São Paulo está jogando muito. Muito bom, São Paulo. É isso aí. Muito bom, São Paulo. Parabéns. Eu gostei. Isso aí. Muito bom, São Paulo. É isso aí. Olha aí, Alex. Como é que filmar? Licença. Licença aqui. Olha aí, Alex. Olha aí, pessoal. Quem lembra das paredes do seu Pedro como que era? Toda mofada, toda, né, judiadinha. E agora, olha como é que está aqui, tudo pintadinho. A parede estava bem ruim. Estava bem ruim. O chão, que lindo, hein? Que chão bonito. Meu Deus. Você fez assim, ó. É fofo. Que legal, né? Que é muito show de bola. O que aconteceu com o guarda-roupa, seu Pedro? Fiquei sabendo que sua filha falou que não conseguiu montar de novo. É, eu vou pegar, Alex. Eu vou tirar a prestação. Tiro no cartão. Eu vou tirar. Porque, não, é que aonde faz os parafusos, Alex? Rombou tudo. Ficou largo demais. Ficou segura. Não tem como segura. A gente já ganhou usado. Então, a pessoa que... Ah, seu guarda-roupa era usado já. Era usado. O que a gente ganhou é mais usado. Então, a pessoa muda, muda, muda. Mas vai mudando para largar os parafusos. Vai montando, vai montando. Aí, ele não ficou firme. Não deu certo. Cara, mas ficou muito bonitinho aqui, sim. Faltou uns espelhinhos aqui que vai colocar ainda, tá? O José vai providenciar. Os espelhinhos para colocar ali naquela tomada. É. Mas, cara, ficou muito fresquinho aqui. Muito gostoso mesmo. Imagina a felicidade de vocês, ó. Ficou show. Aí, já faltou uma mãozinha de tinta. Vocês vão dar mais uma mãozinha de tinta. Aqui estava muito úmida. Entendi. Mas, agora, falta só uma mãozinha de tinta. Porque é isso. Mais uma mãozinha. Olha o Matinho aí. Oi, príncipe. Olha aqui, Rafael. Tudo bom? E aí, cara? Acordou agora? Tá com sorrindo? Tá com sorrindo? Vai para a escola? Cara, mas ficou lindo aqui, hein? Olha só. Olha o piso. Olha o piso aqui. Foi muito lindo esse piso aqui, gente. O piso era taco antes, pessoal. Era taco. Seu Pedro e Dona Madalena, parabéns de novo. Olha o Natinha aqui, lindo. Príncipe. Parabéns pela sua casa. Parabéns pela união de vocês. São 45 anos. É uma vida. Hoje em dia, infelizmente, a gente não vê muito disso, né? Geralmente, o casal começa, separa pela primeira briga, pela segunda briga acaba separando. E vocês, eu acredito que não foi fácil. São 45 anos. Mas vocês estão aí juntos, firme e forte. E que gostoso saber que, no auge dos seus 70 anos, você recebeu uma bênção dessa. Uma bênção. Algo que eu imagino que você nem imaginava mais, né, seu Pedro? Não, não. Eu fiquei até com mais vontade de viver, porque eu não estava nem ligando muito para falar a verdade. Eu não estava nem ligando muito para a minha vida, não, sabe? Do jeito que eu estava aqui, eu não conseguia. Eu queria fazer de todo jeito. Eu ia morrer e não ia conseguir reformar a casa. E era um grande sonho de vocês. Vocês verem ela prontinha assim. Agora vocês podem ficar em paz e você está com o sonho realizado, né? Graças a Deus a vocês. Seus seguidores também são tudo maravilhosos. O pessoal te ama. Ele sempre pergunta de vocês. O pessoal sempre manda mensagem. Cadê o seu Pedro? Cadê a dona Madalena? Eu gosto de um por um. De todos eu gosto. Todos os seguidores eu gosto. E quem quiser conhecer o seu Pedro ao vivo, você vende a cocada na Praça Canárias, ex? Na Praça Canárias, ex? Isso. Joga no Google, Praça Canárias, no Waze, no... Onde você estiver no GPS, aí que você vai sair lá onde o seu Pedro está. E você está a conta de que dia da semana você está lá? A segunda, quarta e sexta. Geralmente esses dias, né? É. Vai lá conhecer o seu Pedro, que é a melhor cocada que eu já comi na vida, né, meu Madalena? É sucesso, né? Tem gente que está indo lá, tem gente de longe. Tem gente que está indo buscar cocada lá. Já leva um presente para a casa nova. Tem gente de Passos de Calda. Tem gente de Passos de Calda também, né? Tem gente de Passos de Calda. Tem gente que buscar cocada lá comigo. Que legal. Mandando abraço para você, para a Nayara, viu? Tudo bom. É, meus clientes, tudo manda abraço e beijo para você, Alex. Manda outro. Quando vocês verem, você pode mandar um beijo, fala que eu mandei no coração de todo mundo, tá bom? Eles gostam muito de você, Alex. Amém. De você também, pessoal. Gosta muito. Pessoal, é isso, ó. Casa deles, tudo reformado, graças a cada um de vocês. Gosto de ressaltar sempre. Sem vocês, nada disso seria possível. Está tudo bem reformadinho. Infelizmente, não deu para comprar, né, as coisas da sala, que é o sofá, é o painel da TV, uma TVzinha nova e o guarda-roupa, né, que faz essas coisinhas, né? Essas coisinhas que dá para me resolver. Eu tiro no cartão, de ajudar todos vocês, que vocês já fizeram tudo o que podia por mim. Eu só tenho que agradecer. Agora, os outros restantes, se faltar mais alguma coisa, eu vou tirar com minhas cocadas, eu vendendo minhas cocadas. Se eu perder, eu vou fazer o seguinte, eu sei que você vai correr atrás, mas, ó, eu vou deixar a sua vaquinha aberta mais dez dias. Se o pessoal quiser ajudar para comprar o sofá, comprar uma TVzinha, um painel e o guarda-roupa que está faltando, se quiserem ajudar, eu vou deixar mais dez dias aberto. Se entrar um dinheirinho, a gente compra um móvel, outro, se der para comprar tudo, a gente compra. Se não der para comprar nada, a gente, pelo menos, já ficou feliz, já está bom demais, né? Já está ótimo, né? Já está ótimo. Mas como vocês me deram muito orgulho e vocês sempre valorizaram a ajuda que tiveram e abraçaram a oportunidade, eu vou deixar mais dez dias que eu sei que o pessoal vai te ajudar. Então, ó, pessoal, está aparecendo aqui na tela. Se vocês doarem, eu volto aqui, compramos o guarda-roupa, o sofá, compro o painel e compro a TV para deixar a sua casa 100% completa. Tá bom, senhor Pedro? Tá, Deus te pague todos vocês. Muito obrigado, viu? Mesmo que não der certo, o churrasco, eu prometi, escolhe o dia que você quiser e me avisa. Fala para a Thaís me avisar. No final de semana, no sábado ou no domingo que você estiver em casa, eu vou trazer as carnes, vou trazer o Rosial, os meninos dele que fizeram parte da obra, você convida seus filhos e a gente faz um churrasquinho aqui, tá bom? Tá, muito obrigado. Você só escolheu o dia, o dia está por você agora. Tá bom? Tá bom, mais uma vez, obrigado. Valeu, meu amigo, prazer em revê-lo, é uma satisfação e você vai estar sempre no meu coração, tá bom? Você também, dona Madalena, sempre estará nas minhas orações e no meu coração também. É, não é? Valeu. Também. Falou, queridão. Fala. Fica aqui. Você também, eu também te amo. Deus ilumine muito a sua vida e da Mayara, viu? E da sua mãe também. E vocês merecem muito, muito, muito. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Vocês merecem muito. Obrigado, gente. De coração. Feliz em ver vocês felizes. Valeu, pessoal. Vamos ajudar. Tá aqui o Pix. Gente, desculpa aí que o Raio fica emocionado, velho. Mas eu amo todos vocês, viu? Um beijo pra vocês. Não, não, não. Um beijo clássico. Tá no seu pedó. Mãozinha. Mãozinha. Todos vocês. Muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim. Deus lhe pague. Todos vocês. Amém. 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 Amém.